Segundo é normal eu ter-te na cabeça Não pensei em lembrar-me quando fosse terça Presa na memória, na quarta é certeza Quinta eu acordo a pensar em ver-te Sexta-feira eu vou sair daqui Penso em esquecer mas não consigo Tanta gente à volta e eu sozinho Sexta-feira eu vou sair daqui Penso em esquecer mas não consigo Tanta gente à volta e eu sozinho Pensei toda a vida ao lado Guardei mágoas e pecados Tentei mas senti-so fraco Diz-me o que é que eu faço Sonhei mas nunca acordado Falhei nem desde o meu lado Tentei mas senti-so fraco Diz-me o que é que eu faço Já foram mentiras a mais Promessas vazias Banais Coração partido em partes iguais Iguais Já foram mentiras a mais Promessas vazias Banais Coração partido em partes iguais Iguais Segundo é normal eu ter-te na cabeça Não pensei em lembrar-me quando fosse terça Presa na memória na parte da certeza Quinta eu acordo a pensar em ver-te Sexta-feira eu vou sair daqui Penso em esquecer mas não consigo Tanta gente à volta e eu sozinho Sexta-feira eu vou sair daqui Penso em esquecer mas não consigo Tanta gente à volta e eu sozinho Sexta-feira eu vou sair daqui Ter-te na cabeça Ter-te na cabeça Ter-te-te Ter-te-te na cabeça Ter-te-te-a Ter-te-te a certeza Ter-te-te-te a certeza Quero-te esquecer mas não dá Sexta-feira eu vou sair daqui Penso em esquecer mas não consigo Tanta gente à volta e eu sozinho